Senhores, tudo bem? Meu nome é Francis aí do canal Verdinamente, não usem drogas aí. Queria pedir aos mecânicos aí uma coisa que ninguém fala. Por exemplo, a pessoa, às vezes, só quer comprar aquela ferramenta básica pra ela fazer o serviço, só que ela não sabe. Então, muitas vezes, ó, que nem, por exemplo, quero retirar a turbina, né? Então, aqui, ó, eu falo assim, ó, esse parafuso aqui, ó, é o 10. Esse outro aqui, ó, tá vendo? Esse outro aqui que eu já retirei é o 13. O, perdão, esse aqui é o 10, esse aqui é o 11, aí esse aqui é o 13 e esse aqui, vamos supor, é o 15. Então, é bom indo falar assim as ferramentas pra pessoa usar, né? Aí ajuda bastante. Então, fique com Deus, tudo bom? Até mais.